MÚSICA 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 Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, 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 tam Atenticamente falando O que é isso? Mas tá tipo gol Um lugar mais Muito obrigado, galera Obrigado Vocês, por favor, não se esqueçam de me seguir no Música Bem-vindos, todos Bem-vindos 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 Ser bom Tchau, tchau.